Vamos começar, apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena, bola marrom número 34, marrom 34. Mais uma bola, vermelha número 21, vermelha 21. Na dupla cena você ganha a partir de 3 acertos, fique atento. Bola rosa número 16, rosa 16. No primeiro sorteio da dupla cena o prêmio na faixa principal de 1 milhão 424 mil 864 reais e 22 centavos. Bola rosa número 46. Rosa 46. Bola azul número 05, azul 05. Agora, vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola preta 07, preta 07. Vamos confirmar? Os números sorteados na dupla cena, primeiro sorteio do concurso 2.157 foram 34, 21, 16, 46, 05 e 07. Auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da dupla cena realizado, validado por nossos auditores. Conforme explicamos, agora o globo será reabastecido para o segundo sorteio. O Walter, nosso colega da caixa, Priscila, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento de reabastecimento do globo. Recolhendo as seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo, do globo número 4, para a realização do segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Ou seja, 50 bolas numeradas de 0,1 a 50. Sorteio do concurso 2.157 da dupla cena. No segundo sorteio, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas é de R$ 56.052,10. Lembrando que ainda hoje, teremos os sorteios da Timimania e do Dia de Sorte. As bolas já desceram direto no globo número 4, para o segundo sorteio da dupla cena, mas este procedimento foi acompanhado por nossos auditores, o Josué de Paula e Antônio Nouto. Os auditores confirmam que o globo número 4 está devidamente abastecido com 50 bolas numeradas de 0,1 a 50, para o segundo sorteio da dupla cena. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Vamos ligar então o globo. Nossa câmera já pode mostrar no detalhe, aí está o globo número 4 na tela, ligado. Já embaralhando 50 bolas numeradas de 0,1 a 50. Começou. Começou o segundo sorteio da dupla cena. Boa sorte para você que apostou. Bola cinza número 0,8. Cinza 0,8. Vamos seguir sorteando. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. Na sequência tem time mania. Tem dia de sorte, hein? Fique atento à nossa transmissão. Bola cinza número 18. Cinza 18. Foram sorteados três números. Faltam três. Mais uma bola na tela. Rosa 46. Bola rosa número 46. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde 0,3. Verde 0,3. Bola marrom 44. Marrom 44. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Hora de confirmar as dezenas sorteadas. 0,8, 41, 18, 46, 0,3 e 44. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração é só conferir todos os detalhes na página da Caixa na internet. Todas as informações serão publicadas. Loterias.caixa.gov.br